Regras são feitas pra serem quebradas, igual prédios ou pessoas Eu não tenho ar de, eu não tenho ar de, eu não tenho ar de, preciso ar da ali Obrigado amigo, você é um amigo Cara, o que que esse moleque tá fazendo, velho? O que que esse moleque tá fazendo, velho? Meu Deus, o jogo já era, velho Vai dar bosta lá em, esse jogo acabou Vai, vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mano, que desgraça. Mano, o cara espera todo mundo morrer pra ultar. Essa será a filha e filha da... Se a ult fosse quando todo mundo tava vivo, ia ser lindo. Mas esperou o geral morrer. A cara está 4 barra 0, velho. Ah, mano, sai da base. O cara tá 1 minuto na base, velho. Mano, por que diabos o Gragas tá jogando pro top? Se der pra fazer esse dragão, ia dar bom, hein. O que importa é o que importa. Aí é foda, hein. Aí é foda. A cara, o Gragas não tá fazendo nada, mano. Cadê o Gragas, doido? O cara não faz nada no jogo, velho. Meu Deus do céu. Mano, o cara não faz uma play. Ele não faz uma play. Meu Deus do céu, velho. O Gragas roubou. O Gragas roubou. O Gragas roubou 100% que ele roubou. Ele é roubou, pô. Vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada. Nunca joguem pra um caçante no top. Isso não existe que esse cara fez, né. Bora, filhotinho de Cruz Credo. Mano, vamos. Mano, faz uma play. Mano, não faz uma play. Ninguém faz nada. Eles ficam olhando, velho. Mano, parece que quando eu tô de tristeza, ela só cai retratada no meu time, né, mano. É incrível, velho. Mano, eu tenho que voltar lá, rapaziada. Mano, eu tenho que voltar lá, rapaziada. Mano, eu tenho que voltar lá. Mano, vocês olham demais o game. Tá me dando agonia do caralho. A onda tá ali na toa até agora. Dá ali, minha família, mano. Já deixou o likezão no vídeo pra fortalecer. Vamos que vamos, ó. Porque é o seguinte. Esses vídeos editados, rapaziada, são no canal Rodil, tá? Não é do Festino Rodil. Inclusive, a gente tá quase batendo a meta aí de 100 mil inscritos, fechou? Então não esquece daquele likezão, mano. Se inscrever nesse canal. E o sininho da maldade. Cara, eu não consigo, não, rapaziada. Eu não consigo ficar sem lutar, mano. Os caras querem jogar o jogo pra 40 minutos. Eu não consigo, não. Me perdoa, velho. Eu não consigo jogar o jogo pra 40 minutos, velho. Ah, o dano que eu tomei é... 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 O dano que eu tomei é... trasezinha. Ah, o dano que eu tomei é... Ah, os caras... Ah, isso é 5 minutos. Hum... caçante. Ele tá de parabéns esse Gragas aí. Vai tomar no c***. Onde já se viu campar top, velho? Campar um caçante? Cara, tem que ser muito... Quer campar um tanque no top, velho. Bom, tem uma ward. Eu não sei se eu puxo. Eu não sei se eu puxo. Ah, eu tenho um Darius aqui. Tem dragão. Vamos ver se a gente faz um dragão. Porque o Gragas não gancou, não fez dragão, não fez os bichinhos. O que que esse cara fez no game, velho? Ah, você não pegou minha catapa, não, né, velho? Tchau, tchau. Cara, se esse cara tivesse jogado pra mim Eu tava acabando com o jogo, velho Eu acho que eu não toquei o tirão Cara, que jogo mais feio, na moral mesmo, mano Que jogo mais feio, meu pai amado, velho Usa a ult, Seravine, Seravine, sua p*** Usa a p*** da ult de festa Você é o peso morto Eu não sou a usar ult, olha lá que eu não sou a ult, velho Caralho, se for pra precisar de um suporte desse É mais fácil eu contratar um inimigo, velho Meu filho é minha sedenta, hein Eu não sou a priori Eu não sou a priori Eu não sou a priori Eu não sou o meu curto Não, 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 a base A base, ai, deu doença dele Deu doença, deu doença, infelizmente A mãe dele traz eu pro pai, pro Google 2 Olha aí, era só voltar Cara, nós tá segurando Ó, o jogo tem 35 minutos Nós tá segurando Nós tá no Nexus Nós tá protegendo o Nexus Desde os 15, velho Desde os 15 que nós tá protegendo o Nexus É Nexus Simulator Mata a Kaisa Meu Deus do céu Mata a Kaisa Mata a Kaisa Mata a Kaisa Mata a Kaisa Boa noite. Não é possível que eu vou ganhar isso aqui, velho. GG, só vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Continua. Boa noite. GG, moleque, eu não acredito Você tá maluco, velho? Salve, Rodil Aprenda a evoluir cada vez mais com seu conteúdo É nois Aprenda a evoluir cada vez mais com seu conteúdo Aprenda a evoluir cada vez mais com seu conteúdo Aprenda a evoluir cada vez mais com seu conteúdo Aprenda a evoluir cada vez mais com seu conteúdo Aprenda a evoluir cada vez mais com seu conteúdo